Oi, tudo bem? Hoje eu estou a fim de fazer algo mais ao estilo maqui e fala, porque eu quero conversar com vocês coisas completamente aleatórias, na verdade eu nem sei o que eu quero conversar. Mas depois de fazer alguns vídeos com a narração por cima, me deu essa vontade de fazer um vídeo falando um pouco mais com vocês. E ao mesmo tempo, me deu vontade de fazer uma típica maquiagem de transformação. E de um jeito que eu não estou tão acostumada a fazer. Porque normalmente eu gosto de maquiagens diferentes, mas eu tento descomplicá-las o máximo possível. Eu não uso 45 produtos na pele, eu não uso 10 tons de sombra marrom para fazer um ensumado marrom. E eu vejo o pessoal usando tantos e tantos produtos, coisa que eu realmente nunca fiz. Eu faço as minhas maquiagens exatamente da maneira que vocês veem nos vídeos, que eu fico me perguntando se realmente todos aqueles produtos fazem aquela diferença absurda. e é isso que eu tentarei fazer hoje. Eu já estou com a sobrancelha mais ou menos pronta, mas eu pretendo dar uma melhorada nela. E em questão de sombra, eu acho que eu vou deixar tudo mais simples. Porém, eu quero ver mesmo o que eu vou fazer na pele. É a pele que me deixa incrédula. Eu vou utilizar produtos velhos que eu tenho aqui, que não necessariamente eu recomendo mais, como por exemplo esse primer da Ruby Rose, que eu já recomendei e hoje eu não recomendaria. Já começamos por aí, porque normalmente eu não passo o primer antes da base na pele, eu já vou direto para a base. Mas eu vou passar esse primer aqui na zona T, no nariz, aqui, e na testa. Apesar de que na testa eu nunca aplico tanta base. Na linha do sorriso. E morrendo de medo de ficar com mais espinhas do que eu já estou, porque de repente a minha pele começou a ficar muito frescurenta. Tudo me dá alergia. Eu tinha uma pele muito boa nesse quesito. Era muito difícil alguma coisa deixar a minha pele sensível, me dar algum tipo de alergia. Mas isso mudou radicalmente, eu não faço nem ideia do motivo. Eu deveria ter começado com os olhos, né? Porque normalmente eu faço os olhos antes da pele, mas tá bom, dessa vez eu vou deixar como está. E eu vou aplicar um corretivo amarelo nas minhas olheiras. Normalmente eu também não aplico corretivo. Eu nem sei por que eu compro, porque é o tipo de coisa que eu compro, uso uma ou duas vezes e depois não uso mais. Normalmente eu passo um pouco mais de base na olheira, ao invés de passar algum tipo de corretivo. Mas hoje vamos passar tudo o que temos direito. Espalhando com o dedo mesmo. Não faço ideia. Nossa, que negócio estranho. Eu, na verdade, sinceramente, não sei identificar a cor da minha olheira. Às vezes ela me parece marrom, às vezes ela me parece roxa, então eu nunca sei se eu uso um corretivo amarelo ou o verde. Né? Se eu usasse. Mas eu acho que o amarelo deu uma boa camuflada até. Faz muitos anos que eu comprei, muitos anos que eu não uso, e eu tô morrendo de medo de me dar muita alergia. Não vai sendo da Ruby Rose. Agora indo pra base, eu utilizarei a base mais reboco possível, que é essa daqui, da Pausa para Feminices. E falando nisso, o meu gosto pra base, ele mudou bastante. Porque antes eu procuraria uma base como essa, mate, de alta cobertura, etc. E hoje eu prefiro uma base mais hidratante, que cubra só o essencial, e que deixa a pele com um aspecto mais natural. Eu já não gosto mais de base desse tipo. Eu estou utilizando o pincel de escovinha pra aplicar. E vamos ver esse reboco aqui, como vai ficar. Essa base, ela é um pouco mais clara do que meu tom de pele, porém, depois ela dá uma oxidada e fica mais parecida. Mas mesmo assim, como eu ainda vou passar contorno, blush, etc. Vai disfarçar bastante. E eu vou aplicar mais corretivo. Dessa vez um pouco menos do que antes, porque ainda acho que as modelos do Instagram aplicariam mais corretivo. Nesse momento eu vejo como meu olho é pequeno. É muito pequeno. Olheira dá dimensão aos meus olhos. Agora eu farei baking. Eu vou usar muito, muito pó. Esse pó aqui é um pó translúcido, daquele que não adiciona cor. Vou tentar fazer esse tal de baking. Porém, eu estou sem esponja. Eu não faço a mínima ideia de como eu vou fazer baking sem esponja. Eu até já fiz baking algumas vezes, mas eu acho que eu sempre fiz errado, porque eu nunca tive paciência de deixar o pó por muito tempo no rosto. Mas vamos lá. Eu coloquei um pouco na tampa. E eu vou usar o mesmo pincel para tentar depositar o pó como se fosse uma esponja. Tirar um pouco aqui as marcas do corretivo, porque ele está acumulando, né? Obviamente. E vou pressionar o pó. Agora eu vou deixar esse pó assentando aqui todas as coisas que eu passei no rosto. Eu já estou sentindo meu rosto repuxando já. E olha que eu hidratei antes de começar esse processo. E agora eu vou deixar essa sobrancelha mais marcada. Então eu peguei aqui o pincelzinho que eu costumo usar para fazer a sobrancelha. De um lado ele é chanfrado, do outro ele é reto. Vou pegar a minha paleta de sombras da B&T Cosmetics. E eu farei... Eu estou pensando em fazer um olho vermelho. E eu farei uma sobrancelha roxa. Então eu vou pegar um pouco do roxo. E vou corrigir com a base que eu usei na pele também. Sobrancelhas prontas. Agora eu vou para os olhos. E como eu falei para vocês, eu vou fazer um somado vermelho simples. Porém, simples entre aspas. Porque se eu estivesse fazendo uma maquiagem normal, eu já iria direto para a sombra vermelha. E iria subindo a sombra e no máximo esfumaria com um pó ou algo do tipo. Mas como eu quero complicar desnecessariamente essa maquiagem, eu vou começar com as cores de transição no conca. Então eu vou usar 400 sombras para que dê a impressão de que eu estou usando só o vermelho. Porque aparentemente é assim que funciona fazer maquiagem. Então eu vou começar com esse tomzinho de pêssego claro aqui. no meu côncavo. Certo. Não fez nenhuma diferença. Agora eu venho para esse pêssego um pouquinho mais escuro e aplico logo abaixo. E como a sombra vermelha é propriamente dita, eu vou utilizar o pancake vermelho da Color Make. Pelo que eu saiba, os produtos da Color Make não são testados em animais. E pela olhada que eu dei nos ingredientes, tem alguns aqui que podem até ser de origem animal, mas também podem ser de origem vegetal. Então eu recomendaria entrar em contato com a marca. Eu não fiz isso antes de comprar o produto. O erro meu. Mas é um bom produto. Se ele for vegano, como eu penso que ele é, melhor ainda. Mas voltando um pouco atrás, na verdade, antes de passar o pancake, eu vou passar esse lápis vermelho aqui, que é um lápis labial, mas na época eu comprei com a intenção de usar apenas nos olhos. E nunca usei nos lábios. E eu vou utilizá-lo como primer para o meu pancake vermelho, que vai deixar tudo ainda mais vermelho. Dou uma insumada com os dedos, mas paro antes de chegar na sombra pêssego. Pelo menos, mais ou menos. E agora sim, eu venho com o pancake. Depositando ele. Agora eu peguei um pincel limpo e vou esfumar esse vermelho aqui. Acho que o pincel não estava tão limpo assim. Tá deixando meu esfumado meio roxo. Tentando repetir o processo no outro olho, mas como vocês podem ver, não está dando muito certo. Eu acho que eu coloquei lápis a mais e me enxou tudo aqui. Eu não faço ideia de como eu vou tirar isso. Sendo que eu já fiz a pele. Aqui do outro lado eu consegui. Eu fiz um esfumado bem dramático. Bom, eu me esfumei mais ou menos parecido. Eu acho que está bom aqui a parte de cima. Aqui dentro eu ainda verei o que eu faço. Para dar um pouco de profundidade ao meu olho, eu utilizarei esse vinho aqui no cantinho externo dos olhos. Vamos ver. O vermelho está tão intenso que roubou a cor do vinho. Não está fazendo a menor diferença esse vinho aqui. Passaram um pouco de preto, então. Só para dar uma leve profundidade aqui ao cantinho. Agora na parte de baixo eu vou continuar aplicando o vermelho mesmo. Dessa vez eu vou aplicar sem o lápis. Deixa eu tirar esse... Agora eu vou sumar isso aqui como se não houvesse amanhã, né? Bom. Sumei o melhor que pude deixando a cor ainda muito vibrante. Eu pensei se eu colocaria delineador nessa maquiagem ou não. Eu fiquei muito tentada a não colocar mas na verdade eu farei um delineador bem dramático. para combinar com o conceito da maquiagem. Morrei. Fazia muito tempo que eu não fazia um delineado. Muito mesmo. Consegui fazer o mesmo do outro lado e agora eu virei com o mesmo pincel que eu utilizei na sobrancelha e um pouco mais da base e vou tentar consertar aqui a parte que ficou muito manchada com a sombra vermelha. Agora vamos para o contorno. Eu utilizarei esse pó aqui que é mais escuro que o meu tom de pele e um pincel fofo porque ele já ajuda a aplicar meio que esfumando. vou utilizar esse pincel aqui para fazer o do nariz. Uau! Agora eu vou colar esse lipostiço aplicar lápis na linha d'água e terminar a pele com uns 4 ou 5 quilos de iluminador. E na linha d'água eu vou aplicar o lápis preto que é algo que normalmente eu não faço. Ou eu deixo a linha d'água natural ou aplico um lápis claro ou colorido. Preto é bem difícil de usar. Vou selar o lápis preto com sombra preta e esse pincel aqui que é o mesmo que eu usei na sobrancelha. E como iluminador eu utilizarei essa sombra aqui que é uma sombra muito antiga que eu tenho que basicamente é um brilho furta-cor eu vou pegar com o dedo mesmo para aplicar aqui e com esse pincel eu vou aplicar abaixo da sobrancelha na câmera fica tão lindo mas na vida real vou aplicar aqui aqui no nariz na ponte aqui nos lábios e obviamente aqui no canto interno do olho e agora um batomzão eu queria fazer o batom daquele tipo que deixa a boca um pouco maior eu estava esquecendo de um passo muito importante que é o blush mesmo depois de todo aquele contorno eu aplicarei um blush aqui e esse é o resultado da maquiagem o que eu achei os olhos eu usaria inclusive uso esse tipo de olho bem dramático e tudo mais porém a pele é muito exagerada para o meu gosto pessoal eu usaria uma pele muito mais leve que essa até porque essa pele fica perfeita em câmera fica perfeita em foto mas pessoalmente o negócio é outro olha a textura da minha pele que coisa horrorosa ressecada o nariz todo craquelado aqui tem muita textura mesmo eu tendo passado pra e normalmente eu não tenho tanta textura na pele quando eu uso apenas uma base hidratante o iluminador até que eu espalhei direito aqui é porque eu estou com muitas espinhas mesmo mas enfim agora obviamente eu vou aproveitar essa maquiagem para tirar fotos para o instagram já que é uma maquiagem no instagram e eu pretendo tirar essas fotos utilizando essas peças magníficas que eu recebi da G. Nitton que é uma artesã que eu admiro muito ela faz trabalhos em arame trabalhos com temática celta medieval coisa mais linda e esse colar eu fiquei apaixonada demais olha que lindo lembra uma teia de aranha dela recebi também esse colar que também pode ser usado como coroa olha esse trabalho que magnífico é muito bonito muito bem feito delicado a coisa mais linda pode ser usado como coroa pretende tirar e recebi também essa choker de folha que é lindíssima esse tingente é maravilhoso ela fica muito bonita no pescoço mas o meu preferido definitivamente foi esse daqui é lindo demais e obviamente eu deixarei todas as informações da G. aqui na box de informações do vídeo e também no comentário que eu deixarei fixado ela é uma artesã maravilhosa ela tem canal no youtube eu vou deixar todos os links dela aqui embaixo visitem e depois passo no meu instagram pra ver como ficaram as fotos com essa maquiagem e com essas peças lindíssimas eu deixo meu instagram sempre aqui embaixo na box de informações do vídeo também e é isso eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo